Música Superior Tribunal de Justiça decide que a editora deve indenizar o escritor Fernando Muniz por publicação não autorizada de capítulo escrito por ele em um livro de outro autor. O caso foi julgado pela terceira turma. Os ministros acolheram recurso especial do filósofo Fernando Muniz para condenar a editora Nova Fronteira ao pagamento de danos materiais pela inclusão indevida de capítulo escrito por ele em um livro do historiador Leandro Karnal, publicado em 2014. A editora alegou que a inclusão do capítulo foi um equívoco porque estava trabalhando com as duas publicações ao mesmo tempo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou o erro grosseiro e condenou a Nova Fronteira a pagar 20 mil reais por danos morais, mas entendeu que não eram devidos os danos materiais, já que o escritor firmou o contrato e autorizou que a editora divulgasse o conteúdo. A relatora do Recurso Especial no STJ, a ministra Nancy Andrigui, explicou que a Lei de Direitos Autorais prevê que a reprodução parcial ou integral de uma obra depende de autorização prévia e expressa do autor e que, embora a lei também permita que seja firmado o contrato de edição para que a obra seja reproduzida e divulgada, o editor deve observar estritamente as condições acordadas, além de mencionar em cada exemplar o nome do autor. A ministra esclareceu que não se pode entender que a autorização contratual seja compreendida como genérica e irrestrita. A terceira turma seguiu o voto da relatora, entendendo assim que houve violação de direitos autorais e que a indenização por danos materiais é devida. O valor deve ser calculado na fase de liquidação de sentença.